Gustavo Pica, o embuchador Ela tem um jeito lindo de lamber meus ovos Que me deixa louco Parece atriz porno Ela fica me chupando do saco ao pescoço Engole meu pau todo Tem boca de aspirador Ela sabe me mamar como ninguém Tem seus mistérios E bota a camisinha com a boca também Profissional do sexo Uma quenga, uma louca, uma boqueteira Ela é demais Quando chupa minha pica e se engasga inteira Ela é louca pra carai Ela tem um bigode na beira da buceta Ah, eu adoro vê-la A gruta do amor Endurece minha chibata e cresce até o joelho Eu viro punheteiro E goza igual trato E goza igual trato Ela senta no meu palco a força do rimeiro Igual martelo no prego Fica gemendo alto Fica gemendo alto Fica gemendo alto igual buzina de trem Profissional do sexo Uma quenga, uma louca, uma trepadeira Ela é demais Quando senta na minha rola e faz pirueta Ela é demais A subia com a buceta pra chamar minha caceta Ela é demais Bate palma pra minha pica com os pelo da buceta Ela é louca pra carai Ela pega minha firmose pra fazer jaqueta Ela é louca pra carai Põe pimenta malagueta dentro da buceta Minha pica arde demais